MÚSICA 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 Fala galera, começando mais um mais vídeo com Easy Criptomoedade Galera, beleza, eu sou Dash tá começando mais um vídeo aqui pra vocês e antes de mais nada já deixa o like, já compartilha já se inscreve, já ativa o sino pra não perder as novidades e qualquer dúvida aí nos comentários, vem comigo vem com o Dash ou galera então galera, eu vou tá trazendo aqui pra vocês essa plataforma aí fantástica a bitshark.eu muito top mesmo aí, essa falsa pra gente tá ganhando bitcoins aí muito fácil, eu vou tá ensinando e mostrando a vocês como é que funciona veja só, uma rede blockchain aberta não tem autoridade central, é a própria definição de um sistema democratizado, por ser um livro razão compartilhado e imutável as informações nele estão abertas para que todos possam ver olha só que informação linda pra vocês aqui não tem um registro vocês vão ver aqui na opção de inscrever vou colocar o e-mail vou colocar aqui esse e-mail cria uma senha repete a senha e aí não sou robô e aí vem em inscrever-se olha só como é top já foi aqui, vai chegar um e-mail aqui pra você tá confirmando olha já chegou você aperta o bitshark ativa a conta ó apertei já vai ativar aqui ó continuar para o login e aí a gente faz o login agora normalmente né colocando o e-mail e a sua senha e nós já estamos aqui nessa interface da bitshark olha só como é que funciona free mínimo então a gente vai tá podendo tá faturando aqui ó você vai ter cinco chances aqui logo quando você se registra você vem aqui ó não, sou robô olha aí ó confirmado e aí simplesmente vocês vão ter que fazer o que? vocês vão clicar ó clica uma vez ele vai bater ó clica outra vez outra vez até quebrar ó quando quebrar você vai ter a recompensa ó caiu a moedinha aí você clica na moedinha olha só vamos ver quanto a gente vai ganhar doze satoshis ó e já vem pro balance e aí vamos de novo vamos quebrar esse danado ó só clicar ele vai ir batendo aí até olha só já encontrou o bitcoin vamos lá apertou mais sete satoshis já vem pro balance e vamos de novo que a gente tem mais três chances aí ó vai até quebrar o danado olha aí ó apertei apertei mais treze ó é muito top viu tem mais dois ainda ó vai quebra esse danado esse minerador aí achou vamos ver quanto vamos ver quanto vamos ver quanto sete mais sete e vamos para o último vamos para o último olha aí deixa eu apertar mais dezoito olha aí e daqui a uma hora ou seja a cada uma hora a gente consegue tá fazendo aqui essa falsa de novamente o aumento vê que o resto com 57 satoshis e aí tem as probabilidades né a gente tá faturando que aparece é se você é o iron né a cada 60 minutos nós não temos aí é 24 turnos né que seria uma vez esse minerador aqui tá quebrando e aí tem bronze tem o silver tantã chô 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 e chá 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 então aí o nosso né que é o frio iron nós temos aí a cada hora fazer aqui essa falsa tem também aqui as opções de games né de dice né você quiser tá apostando aí tem aqui também ó tem a opção aqui de mínimo né os planos que você tá minerando por exemplo aqui esse de sete dias tem aqui o valor que seria 10.989 satoshi pra vocês estarem investindo nesse poder de mineração e tá faturando também é eu não recomendo né tá investindo aqui é só bom só pra gente tá ganhando no free mesmo faturando aqui ó nós temos ó o profilo né que é o seu perfil tem que você tá depositando que você tá apostando nos games tem aqui ó os referal né pra você tá indicando aí os seus amigos e tá faturando também você copia aqui ó e joga para a galera e joga pros amigos aí pra vocês estarem faturando também que tem as comissões né de cada da mineração de 50% do do multiplex btcr 0.25% cada novo referido você vai ganhar 5 tentativas lá na falsa né pra tá ocorrendo muito top mesmo certo e aí galera deixa aí a dica do bitchar pra vocês aí tarem faturando aí na descrição vão ter os links de outros sites fantásticos agora aqui tem a opção de o integral né pra gente tá fazendo o saque vê que nós temos aqui três opção a cada domingo né todo domingo ele está pagando ou se você pode escolher a de 6 a 24 horas ou instantâneo até 15 minutos certo eu recomendo isso aqui nos domingo ó porque porque nos domingo é ferro não tem taxa pra gente tá enviando aí é os nossos satósitos de bitcoin então você colocaria a sua carteira aqui colocaria o amont né o valor que você tem aí de satósitos de bitcoin apertaria aqui em withdraw e fazer aí o seu saque aí então vou também tá trazendo aí mais na frente esse saque pra você ir pagando certo então aí galera qualquer dúvida nos comentários deixa o like, compartilha, se inscreva, ative o sininho e falores